Música Foi gotada, casa pitada, fuzil de pente alongada Rajadão que deixa os verme tonto No bailão é mó parada, ela joga na cara Só quer saber dos tralhe e pronto Eu vou te levar pra treta, tu que gosta do perigo Se vou vir com os envolvidos, piranha Tem bala pra tu usar, tem bala pra tu fumar Tem lança pra tu bafar, gostosa Sarra no bico, do parafão Cruz alemão, é baile pra espiranha pau Sarra no bico, do parafão Cruz alemão, é baile pra espiranha pau Sarra no bico, do parafão Cruz alemão, é baile pra espiranha pau Sarra no bico, do parafão Cruz alemão, é baile pra espiranha pau Foi blocada, perda pitada, fuzil de pente alongada Arranjadão que deixa os pés me tonto E vai olhar uma parada, ela joga na cara Toca a sabedoria e pronto Eu vou te levar pra ter tanto que gosta do perigo Tô vindo desenvolvido piranha Tem bala pra tu usar, tem balão pra tu fumar Tem lança pra tu batar gostosa Tá no bico do parafão Os alemão é vale pra espiranha pau Tá no bico do parafão Os alemão é vale pra espiranha pau Tá no bico do parafão Os alemão é vale pra espiranha pau Tá no bico do parafão Os alemão é vale pra espiranha pau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto